Cara, o Roryomi, sim, fez simplesmente algo muito, muito bizarro, muito bizarro mesmo, porque eu tive que reagir isso separado, porque, pô, ele fez tipo um remix daquela música São as cachorras, as preparadas, se eu ligo meu, não, eu tenho que reagir isso aqui separado, porque tá muito engraçado, então vamos lá, conferir isso, mas antes de começar, primeira inscrição é meu canal de rap, isso mesmo, também tem meu canal de rap lá, confere, dá aquela coisa que ela mora conferindo, se inscrevendo lá, tá bom? Na descrição, não esquece, vamos lá, que sim, vai de longas, já Só as cachorras, as preparadas, as corposuda, rica em comanda Só as cachorras, as preparadas, as corposuda, rica em comanda Fuma e sai do chão, esse é o bonde do igão Libera esse estende, que eu vou espancar vacilão Não pousa passarinho, que eu vou te amassar Você vai virar frango, fica e o baile todo vai gritar Só as cachorras, as preparadas, as corposuda, rica em comanda Nem fudendo, o Orion fez isso, na moral Ai, mas eu tô assim, cara Será que isso já entrega um pouco da idade do Orion? Muito, muito insano, o cachorrinho, junto dançando com a moça, com o remix de Jojo, só as cachorras Pô, que é isso ali, não se faz isso não Insano demais, insano demais Resgatar uma coisa que ninguém lembrava mais O cara vai e faz um remix de coisas de Jojo, tá ligado? Junto com o cachorrinho dançando, pô Parabéns quem edita isso aqui, tá muito, muito lindo mesmo Incrível isso, incrível, você tem que dizer que ficou muito bom Bom disso, só as cachorras, pô, esquece Tá isso aí, galera, não esquece por não esquecer o meu canal de revalar Confere aquela foto que eu não vou lá conferindo Não precisa se inscrever não, tá bom? Até o próximo react Obrigado